E foi anunciada hoje mais uma etapa da flexibilização das atividades aqui na capital. Veja agora o que está liberado a partir de amanhã. Em nova apresentação do plano estratégico de flexibilização, a Prefeitura destacou indicadores positivos e um cenário de controle da situação do novo coronavírus, o que fundamentou a retomada, inclusive, de atividades coletivas. A partir de amanhã, concessionários e locadoras poderão voltar a realizar test drive. Bares e restaurantes poderão funcionar sem intervalo até às 10 da noite. E o sistema de alimentação por rodízio poderá ser realizado. Academias voltarão com as aulas em grupos, respeitando o limite de 50% da capacidade. Inclusive em piscinas, que também podem voltar a uso individual e coletivo a partir deste sábado. E por fim, dois cursos de formação de vigilantes armados foram autorizados a retomarem as aulas. E o plano de educação da capital deve ser anunciado ainda este mês. A gente vai acompanhar.